Estamos de volta com o programa da comunidade, gente, olha só, quer conhecer uma linha de cosméticos show de bola? Quem é que tá arrebentando aí a boca do balão? Presta atenção, a gente vai falar da linha que tá revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus. E em todo o estado do Amazonas, atenção municípios do interior, são 33 municípios que já recebem o sinal da TV em tempo e também recebem a H2O. Os produtos da H2O tem um diferencial, que além da qualidade, eles têm preço baixo. A linha da H2O já tá presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre muitos outros. H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante, que ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, ligue. Ligue para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade, que não agridem o meio ambiente. H2O Evolution. É pra você. 11 horas e 55 minutos. Você que tá aí do outro lado, presta atenção que eu tenho uma dica pra você aqui. Tem outra notícia pra dar pra você que tá aí do outro lado, viu? Antes de mais nada, eu quero mandar um grande beijo pra Edilene, lá da Manaus Ambiental. Edilene, um grande beijo pra você e pra todo mundo lá da Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental tá abrindo inscrições para o Dia do Voluntariado. O Dia do Voluntariado é um dia em que a concessionária abre pra que as pessoas possam interagir com instituições sociais. E acontece sempre duas vezes no ano. A primeira edição desse ano já aconteceu e a segunda vai acontecer em outubro. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 25 de agosto, tá? O Dia do Voluntariado vai acontecer em outubro, no dia 20. 20 de outubro é o Dia do Voluntariado. Quem quiser se inscrever, a próxima prevista é pro Dia 22 de outubro. Dia 20 sai o resultado e o Dia 22 de outubro é o Dia do Voluntariado. É uma ação idealizada pela Manaus Ambiental pra poder fazer esse trabalho de outras instituições. A edição anterior trabalhou com o Lar das Marias. E você que tem do outro lado e quer participar, é muito fácil. Você vai acessar o www.manausambiental.com.br e vai fazer as inscrições e ver a ficha lá, tudo como é que funciona lá dentro do site. www.manausambiental.com.br Você encontra a ficha de inscrição, os critérios pra poder se inscrever, o formulário e é nesse site também que você vai encontrar o resultado pra quem tá querendo participar do Dia do Voluntariado. Então, inscrevam-se, participem dessa ação positiva da Manaus Ambiental, que visa interagir e levar apoio e suporte para as instituições que já atendem as pessoas que são carentes, as pessoas que precisam de ajuda e as pessoas que precisam do nosso apoio. www.manausambiental.com.br 11 horas e 57 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, notícia de polícia diretor, traz a sirene aí. Olha, um jovem que há dois meses estava em liberdade provisória da Dagmar Feitosa, né, tinha sido liberado da Dagmar Feitosa, foi baleado na Betânia, Zona Sul, e o crime pode estar envolvido com o tráfico de drogas. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, vamos acompanhar. Olá, Márcia. O jovem foi baleado aqui na Avenida Adalberto Vale, na Betânia, Zona Sul da capital, foi na noite desta segunda-feira. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o jovem, ele era morador de rua, e ele ficava, costumava ficar, aqui na rua São Jerônimo, no mesmo bairro. O jovem já estava solto há dois meses, ele foi apreendido pela Dagmar Feitosa por tráfico de drogas. E de acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Márcia, o crime pode estar ligado ao tráfico aqui na região. Foi exatamente aqui, próximo a esta loteria, aqui da rua Adalberto Vale, que ele foi baleado com pelo menos dois tiros. Ele foi atingido com dois tiros, e o autor dos disparos ainda não foi identificado. De acordo com testemunhas ainda, Márcia, o jovem, conhecido aqui na área como Dentinho, ele escapou de três tiros, viu, porque apenas dois pegou nele. Ele, baleado, desesperado, chegou a correr até a frente daquela escola, ali em cima. Foi quando alguns familiares dele chegou em um carro e levaram o jovem para o hospital. A assessoria do hospital, 28 de agosto, informou que ele se encontra internado, mas a gente ainda não sabe o estado de saúde real desse jovem de 17 anos, que foi baleado, possivelmente aí a motivação pode estar ligado ao tráfico de drogas aqui na Betânia. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha, gente, a gente vai entrar daqui a pouquinho no horário eleitoral gratuito, só para lembrar você que está aí do outro lado, que ainda tem nove desaparecidos lá do Dagmar Feitosa, que ainda estão sendo procurados. A gente vai para o intervalo ali, para o horário político, com fotos do WhatsApp, e daqui a dez minutos a gente está de volta. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri